Super Mario e Nintendo World tem trem temático no Japão! Olá, meu nome é NimaSau e estamos começando mais um jornal de ontem. Um jornal com muitas vezes velhas, passadas e vencidas que você ainda não viu. Adivinha porque? Porque você não curteu a página do Massau, rapá. E tá, vamos fazer isso aqui, ó. O Mario e seus amigos estão circulando por... Nossa, caiu em seu trem. Tempinho limitado, viu? Vai perder, vai perder. Já perdeu. Jornal de ontem, já perdeu. A West Japan Rail Company, também conhecida como J.I. West, iniciou o serviço de trem no Super Nintendo World, que apresenta a arte do Mario e seus amigos e inimigos. Naturalmente, a própria estrela está pré-representada, é lógico. Tem o Mario, tem o Luigi, tem a presença da Peach, tem o Bowser, tem todo mundo lá, tá todo mundo lá, cara. O trem irá circular na linha Osaka Loop-Sakurajima, já que a Sakurajima é onde você chegaria na estação da Universal City Station. É difícil falar com essa voz, ó. Eu já gravei 5 vídeos hoje. Eu já gravei 5 vídeos. Ó, a voz não aguenta. É, é, é uma voz exagerada. Tem gente que acha que tem um espaço pra mexer aqui na boca, mas não tem. Não dá pra mexer a boca aqui. Por isso que fica essa voz desse jeito. Então a parada seria a mais próxima aí no Universal Studios Japan. O parque temático deveria realizar uma GRANNE INAGURAÇÃO da sua expansão da Nintendo World nesse mês. Mas o evento tão esperado foi adiado devido ao estado de emergência que foi declarado pelo governo em relação ao número de infecções do coronel, você lembra? Estamos em estado de emergência ainda. Bem, não sei, já passou dia 7 de março? Já acabou o estado de emergência? Caramba, eu tô sabendo de nada? Vocês tão me deixando aqui sem saber? A J.R. West, obviamente, pretendia lançar o trem de Super Mario junto com o funcionamento do parque da Nintendo, né? Mas a Nintendo fechou e eles decidiram seguir mesmo assim. Afinal, é uma ferrovia. Eles têm que seguir. Não dá pra parar. Não pode. Nós tomamos a decisão na esperança de dar a todos um motivo pra sorrir. Enquanto aguardamos aí a estreia do Super Nintendo World, disse a operadora. O trem do Super Mario, tecnicamente, é uma operação por tempo limitado. Mas a J.R. West está adotando um sistema de horário flexível, sabe? Dizendo que está oferecendo serviço por enquanto. Já que atualmente não se sabe se o Nintendo World realmente vai ser aberto logo ou não. Ficamos aqui na expectativa. Quem quiser levar a gente pra passear no trem, só chamar. Estamos aqui, né? Ouça, cai ali. A gente pode ir, ué. Porque não. Vai de masca. Você vai de masca. Eu não uso. Eu não respiro. O Jornal de Ontem tá ficando por aqui. Mais notícias quando a gente pulando de trem, sem masca, que nem eu. Ficar vivendo a vida sem masca, né? Pensou que maravilha? Esses dias subiu 20 graus de temperatura e os caras quase morreram aqui. Ah, até mais. Tchau. Subiu, cara. A temperatura subiu. O corona baixou. Mas a gente continua aqui totalmente sem dinheiro. Tchau. Tchau. Tchau.